E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito do solo. E eu acredito que você já tenha notado que existem diferentes tipos de solo. Por exemplo, o solo perto da praia é muito diferente do solo de uma floresta, concorda? E parte da razão para essa diferença é o que chamamos de textura do solo. Portanto, um solo é formado por diferentes tipos de rochas que se rompem por causa do vento, chuva, clima, entre outros fenômenos naturais. E essas rochas se tornam partículas de diferentes tamanhos e que, combinadas, criam a textura do solo. E essas partículas podem ser divididas em três grupos, que são a areia, o silte, e a argila. E a areia é composta pelas partículas maiores e mais pesadas do solo. Ela tem entre aproximadamente 2 milímetros e 0,5 milímetros. Além disso, ela é, digamos, granulada. Por outro lado, temos a argila, que é a menor partícula do solo e ela tem cerca de 0,02 milímetros e é muito pequena. E se você colocar a mão na argila e esfregar, você vai sentir algo suave. Você não é capaz de sentir as partículas do solo. E, ao contrário da areia, você consegue ver as partículas da argila a olho nu. E a maioria de nós está acostumado a ver solos arenosos ou argilosos. Mas também temos o silte, que fica bem no meio disso. E ele é feito com partículas do tamanho da argila e da areia. Portanto, está entre aproximadamente 0,05 e 0,002 milímetros. Então, quando você pensa em silte, você pensa em algo pulverulento, cheio de pó. E é um tipo de solo que pode facilmente ser transportado pelo vento e pela água. Mas o solo em si é muito mais complexo do que apenas esses três tipos, né? Por exemplo, se você pegar um pouco do solo do quintal de sua casa, provavelmente você vai encontrar uma combinação desses três tipos juntos com algum material orgânico. E a textura de um solo, ou seja, a combinação entre areia, silte e argila, afeta o crescimento das plantas. É por isso que os jardineiros sempre querem saber a respeito de texturas do solo. Eles sabem que tipo de planta devem ser cultivadas em determinada área. E para entender melhor essas misturas, temos o que chamamos de triângulo de textura do solo. E esse triângulo nos permite colocar qualquer amostra de solo em uma das 12 categorias de textura do solo. E essa divisão é feita com base na porcentagem de silte, argila e areia no solo. E para você entender como isso funciona, digamos que um jardineiro descobriu que um solo tem 30% de areia, 40% de silte e 30% de argila. Como podemos descobrir os tipos de solos formados? Primeiro, temos que escolher um lado do triângulo para começar. Vamos começar com a areia. Sabemos que 30% do nosso solo é formado de areia, correto? Então, vamos no triângulo bem aqui. E depois disso, traçamos uma reta para o lado que essa seta estiver apontando. Note que a seta está apontando para a argila, então, a reta deve ser traçada paralela ao silte mais ou menos assim. E quando traçamos ela, sabemos que a nossa amostra de solo vai se enquadrar em uma categoria ao longo dela. Então, pode ser francociltosa, franca, francoargilosa ou argilosa. Mas, para saber exatamente onde está, precisamos ainda traçar outra reta. Por exemplo, sabemos que o solo possui 40% de silte. E como essa seta está apontada para a areia, vamos traçar a reta nessa direção. E quando fazemos isso, você consegue ver que as retas se interceptam nesse ponto aqui, onde temos um solo franco argiloso. Mas só para ter certeza disso, também podemos traçar uma reta a partir dos 30% de argila nessa direção. E como você pode ver, todas as retas se interceptam no mesmo ponto, bem aqui no franco argilosa. E observe que a porcentagem de areia, silte e argila somam 100%. E eu até posso utilizar as três retas, mas duas já são suficientes, tá? Ok, vamos fazer um último exemplo? Vamos dizer aqui que o nosso jardineiro tenha outro terreno com 58% de areia, 27% de silte e 15% de argila. De novo, eu vou nos 58% de areia, que está aqui, próximo dos 60%, mais ou menos aqui. E vou desenhar uma reta, uma linha, nessa direção até o outro lado do triângulo. Pode ser que, às vezes, não temos um número exato para colocar no nosso triângulo. Por isso, utilizar uma régua ajuda bastante. Então, em seguida, eu vou nos 15% de argila e vou traçar uma reta para o outro lado do triângulo, sempre seguindo a direção das linhas dentro do próprio triângulo. E como podemos ver, as nossas linhas, nossas retas, se interceptam bem aqui nesse ponto. E o que temos é franco argilo arenosa e franco arenosa. Ou seja, esse é o solo que o jardineiro tem. E quando ele olha para os seus lotes, ele pode levar em consideração diferentes tipos de solo. Certas plantas vão se dar melhor nesse e outras no solo franco arenoso. E isso ocorre porque os solos argilosos retém a umidade por mais tempo que os solos arenosos. Com isso, as plantas no lote de solo arenoso vão se sair melhor se tiverem raízes mais longas para encontrar a água mais profunda no solo. E, com isso, o jardineiro pode utilizar um livro ou, quem sabe, buscar na internet a melhor escolha de solo para as suas plantas. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!